MÍDIA GOLS E aí pessoal, tudo bem? Bora falar de bola agora, aqui no Mídia Gols, Libertadores da América na tela do seu computador, tablet, televisão, telefone celular, seja lá o que for onde você está nos vendo agora, em Internacional e Tigres, fase de semifinal da competição de arrepiar, eu sei que você quer ver a bola balançar a rede com aquela narração de tremer, é, mas antes, antes de você fazer isso, clique aqui no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito no nosso canal para receber em primeiríssima mão vídeos como este aí, ó. O dominou, o Lisandro foi contra ele, tocou para Torres, Torres, chupou, bora batendo, o Julinho ficou para a Leva, o Lis, recuou o má, ficou abrotecendo, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! A primeira apunhalada, a primeira apunhalada no meio do peito do Tigres, é de D'Alessandro, no erro infantil da defesa do Tigres, ali está Andrés D'Alessandro, e ali quando ele está é mortal, e foi mortal, primeira apunhalada no peito do Tigres, foi dada a 4 minutos e meio, D'Alessandro, ele é o nome do gol, 1x0 Internacional, o Berahil é pura festa, o Berahil é só alegria, o Berahil está todo em festa, o Inter já está fazendo 1x0 e está construído, Zaringues deu para o Atalessandro, recolheu pelo meio e tocou para o Nilmar, lá vai Nilmar, lá vai Nilmar, tentou passar, perdeu, voltou para o Valdívio e bateu, gol! Gol! A segunda grande apunhalada, o Tigre sangra no beira-rio! Valdívia, pouco pica, agora é o autor do gol, ele chutou prensado, deu uma sorte danada, e daí, gente, na vida se ganha com sorte, gente! E agora encobriu, o goleiro entrou no canto, olha o Sobbs, levantou o gol, abre cabeça, gol! Gol do Tigres! Um cabeceio mortal definitivo do jogador, me parece o Ayala, Ayala ele mesmo, camisa número 4, 23 minutos, estava tão bom, estava tão bom, estava tão extraordinariamente bom, e aí o Sobbs cruzou e a Ayala meteu de cabeça e fez o gol, 2x1! Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, vamos detonar o like aqui embaixo, tem as nossas redes sociais também, tem o botão para você se inscrever, o botão colorado aqui, o vermelhinho, tá? Eu preparei um vídeo especial para você se arrepiar bastante, está aqui com os gols mais bonitos do Zico, todos os links eu deixo aqui embaixo também na descrição do vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, e volte sempre aqui à nossa casa do futebol de arrepiar o Midiagolz! E não é que arrepia mesmo?